Convidamos, neste momento, a professora Rogata Soares Delgaudio para prestar as homenagens do 13º IPEG. Então, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, me foi pedido, então, que fizesse a homenagem à professora Rosalina Batista Braga e é com muito prazer que o faço. Eu fiquei refletindo em como começar essa homenagem. Cabe primeiro, desculpa, lembrar que seriam duas as homenageadas, as professoras Rosalina Braga e Vânia Vlach, que infelizmente não pôde comparecer. Gostaria de lembrar que, se hoje, muitos de nós somos formadores de formadores e aqui estamos, em muitos somos tributários dessas duas docentes que, ao longo de suas vidas profissionais, foram profundamente envolvidas com a discussão no campo da formação docente. Mas o que dizer de Rosalina? Logo, eu, a sua aluna mais rebelde, acredito ser fundamental relembrar a importância da Rosa como profissional, sua preocupação com o ensino de geografia de qualidade para todos e todas, independente da classe social. Isso implica relembrar sua tese de doutorado, orientada pelo Ariovaldo Bellino de Oliveira, que se chama, aspas, construindo o amanhã, caminhos e descaminhos nos conteúdos geográficos na escola elementar, fecha aspas, em que ela investiga cadernos de professoras da escola básica, buscando compreender, desde então, a prática pedagógica geográfica neste nível de ensino. Significa falar dos artigos em torno dos vários diagnósticos relacionados ao ensino de geografia, das contradições presentes no processo de formação inicial, dos trabalhos orientados em torno do que faria do geógrafo um bom professor, para a educação básica, de sua atuação para a consolidação do Empeg. Implica dizer que, na década de 1980, retomou a organização da Associação de Geógrafos Brasileiros, desculpa a sessão local. Mas falar da Rosa, para mim, significa ainda mais. A partir da pesquisa sobre o curso de geografia da UFMG, vamos descobrindo também uma pessoa que enfrentou seus medos, corporificados numa ditadura que se estendeu por 20 anos, e que se materializou no exemplo de enfrentamento desses medos a partir da construção possível das resistências naquele período. E que sinto necessidade de retomar, a partir das palavras de Carlos Drummond de Andrade, a importância de enfrentarmos nossos medos, considerando o tempo em que todos nós estamos vivendo, e de seguirmos juntos. Então, vou ler um trecho de um poema do Drummond que se chama Mãos Dadas. Não serei um poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas lutrem grandes esperanças. Entre eles considero a realidade, desculpa, entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista pela janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Lembrando ainda de outro poema de Drummond, que se chama Congresso Internacional do Medo, que em nossas vidas não floresçam flores amarelas e medrosas, a despeito de tudo o que temos e teremos de enfrentar a partir do desmonte da educação e do ensino de geografia, em seus diversos níveis. Que possamos caminhar de mãos dadas no enfrentamento de tais questões. Mas falar sobre a Rosa provoca em mim a necessidade de agradecer pela pessoa que ela é. E dizer em primeiro lugar, muito obrigada por todo o respeito, desde os tempos da graduação. Muito obrigada pelas conversas, pelos cafés, pelo carinho, pelas discussões intermináveis no doutorado. Este agradecimento não é somente meu, mas de todos que tiveram o privilégio de ser orientados em diversos níveis da graduação ao doutorado e conviver com você. Assim, em nome da comissão organizadora desse 13º Encontro Nacional de Práticas de Ensino e Geografia, quero agradecer por sua presença entre nós, por ter nos guiado em nossos passos desde a nossa formação inicial. O que se estendeu ao fim e ao cabo, ao longo de nossas vidas. Muito obrigada. 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 Para mim, é um orgulho e uma alegria enorme ser manejada nesse evento. Um evento que, muitas vezes, eu também sou aí para construir juntos, participei. E é muito importante para mim ver valorizado, reconhecido uma trajetória profissional. Ser valorizado por ter sido professora, por ter sido batalhado pelo ensino básico, por ter batalhado pela construção de linhas de pesquisa na pós-graduação que valorizassem o ensino, são para mim pontos muito importantes em minha trajetória. E ver esse evento acontecendo de novo, ver esse evento novamente revalorizando o ensino de geografia na perspectiva de acreditar que é uma atividade de formação fundamental para a construção da cidadania, que a geografia tem uma tarefa na construção da cidadania, e que esse ensino, como tem sido valorizado nos empregues, é um ensino que não abre mão das especificidades da geografia, que reconhece, que valoriza as especificidades da geografia, que não abre mão da perspectiva de identificar a formação geográfica como elemento fundamental na formação humana e na construção da cidadania, sem separar formação geográfica de formação para a cidadania, sem abstrair a formação geográfica da formação para a cidadania. Eu acho que essa é uma tarefa muito grande para nós que trabalhamos com o ensino. Sabemos que muitos acabam pelo caminho valorizando a formação para a cidadania e abandonando as especificidades da formação geográfica. Como se uma coisa, no nosso caso, pudesse ser separada de outra. E ver reconhecido isso aqui por pessoas tão queridas, como pessoas ligadas a essa comissão organizadora, tanto Valéria quanto a Valéria Contarro, que trabalharam na organização e reergueram esse encontro que estava previsto inicialmente para ser em Belém, mas que não foi organizado em Belém. E o grupo de Minas Gerais assumiu, retomar, dar nova vida ao INPEC. Então, eu parabenizo e agradeço a comissão da organização e gostaria de dizer que eu divido essa homenagem a todas as pessoas que no ensino básico, que nas universidades, que nos núcleos de pesquisa reconhecem a importância de investigar, de ter uma prática consequente, de fazer pesquisa no campo do ensino e da formação geográfica, no campo do ensino e da formação do educador geográfico. Muito obrigada. Agradecemos a participação das professoras Rogata e Rosalina. De imediato, convidamos para a coordenação da conferência de abertura do 13º INPEG, a coordenadora do evento, professora Valéria de Oliveira Roque Ascensão. Agradeço a participação do ensino e da formação 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 do ensino e da